Oi pessoal, meu nome é o Ores, que é o Microbata, hoje estamos aqui para mais um vídeo, só quero vocês, então bora logo para a final, chegamos a final, então bora logo que nós, será que nós conseguimos a glória eterna da Libertadores, ou será que nós é eliminado? E o que vocês quiserem, nós podemos fazer da La Liga e também tem a da Premier League, se vocês quiserem, chegou o meu armário, então daqui a pouco vai chegar os transmitinhos, arrumando as coisas, então, ó, está procurando muitos participantes, porque tem gente que não chegou a final, ó, já chegou aí, ó, foi alguém da Bolívia, eu ganho de tudo dele, mas nós podemos perder um pouco, então bora ver de quanto nós ganha, isso ou de quanto nós ganha, então a glória eterna, Libertadores, nós podemos levantar essa glória, ou glória. Então bora pro jogo. Então bora pro jogo. cy,omi. Bora pro jogo. Acho que ele está assistindo a neta. É, está assistindo a neta. Eu também jogo muito. Vou jogar aqui bem. Rodrigo tocou com o Bruno Sávio. Bruno Sávio. Vou dar mais ataque para conseguir jogar. Quarteiro. Rodrigo. Esse Rodrigo eu acho que joga muito. Ele tem todas as jogadas. Bota um pouco para carregar. Bota para carregar, viu? Bota esse lençol para lá também. Vai lá. Rodrigues. Pum. Tonto. Não. Vamos. Só tem ataque deles. Tem ataque deles. Ah. Pega. Nossa. Pega. Isso. Arremessa. Nós está jogando um pouco bem. Um pouco só. Está jogando muito. Aí o primeiro ataque nosso que nós conseguimos. Entrar na área. Entramos na área. Temos que deslizando. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Bateu. Nossa. Primeira finalização. Primeiro escanteio. Então já bora, bora Bora É lá, é lá É lá Dá-lhe Golaço É pro campeão É pro campeão É do Flamengo Acaba o primeiro tempo Que golaço foi esse, mané E é no Maraca, viu É, até o cara tá ruim Será que ele vai desconectar E a máquina que eu vou jogar pra ele Vocês sabem, na outra vez A máquina que eu vou jogar pra ele, eu perdi Pronto, ele foi desconectado E a máquina Vai jogar pra ele Olha Quando bota a máquina que eu vou jogar O cara fica todo bugado Fica botando bug É Só segurar, pô Mas tá ganhando pra quê Nossa É só segurar Opa, cabelo azulinho Vai entrar Ele é bom Eu gosto dele Do futebol Cadê ele? Olha lá Só jogar pra fora Que eles pedem mais tempo Fazer alguma Eu quero fazer 2x0 Eu tô sozinha aqui Vou marcar tudo isso aqui E a falta de quem? Sai dele o carrinho Já meira o vaca Vai entrar Uh, tirei Tirei em cima da linha Se eu não tivesse ali Eu queria fazer um golaço Olha Tá vendo o doido Fica bugando Não é a máquina Tá jogando pros caras Ah, não é o goleiro 2x0 Ele não vai ser campeão Não é o goleiro Acabou 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 a história do Bolívar Acabou Oh Não Acabou Acabou Acaba, juiz Acaba, juiz Acabou Acabou Eu vou Eu vou comemorar Vamos Cadê, cadê Levantando a taça Não Não vai aparecer não Mas não Eu queria levantando Ah Campeão É, mas Infelizmente Não tem Será que vai ter Ou não vai ter Oito gols Líder em gols Jornal Paz Jornal Paz Danisco Faxine Líder de assistência Daí Então Fiz Oito gols Que é assim Ah Vamos Ganhamos O título E se vocês quiserem Tem prêmio A ligue Tem quanto aqui Eu quero jogar Uma partida 89 Jogar uma partida Aqui com O Aceno O desafio Não foi feito Então Eu vou ter aqui A cintura de futebol Que faltou Jogar Toma Oito aqui Que você quiser Até a Libertadores Jogar com o seu time Comenta aí A primeira liga Que o desafio Não está sendo feito E olha lá a liga Então pessoal Esse foi o vídeo Quero que vocês tenham gostado Vou jogar um pouquinho Aqui Depois eu volto Então pessoal Deixa o like Se inscreve no canal E ganhamos a Libertadores E tchau 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 Tchau